A perseguição bolsonarista contra o Tiaguinho aqui, ó. Eu quero lembrar você, plantonista, que no sábado, 19 horas, vai ter aula aí, uma aula gratuita do meu curso de YouTube, o mapa do YouTube. Eu vou explicar tudo aí sobre o YouTube nessa aula, sábado, às 19 horas. A aula vai ficar disponível por apenas sete dias. Então, quem quiser aí receber as informações aqui embaixo, no primeiro link, é só você deixar seu nome e seu e-mail e pronto. Aí você não vai perder a aula. Vamos aí fazer com que o terror dos bolsonaristas ocorra, que é o quê? Que tem 100, 200, 1000 Tiagos aí, Brasil afora, colocando o dedo na ferida deles, pra eles gritarem muito. A gritaria tá forte. Pois bem, ontem, a senadora Damaris Alves, aquela que foi ministra da mulher do governo Bolsonaro, uma aí das melhores amigas da Michele Bolsonaro, a Damaris Alves, aquela que é quem empregava, ou emprega ainda, a amiga da Michele Bolsonaro, aquela que a Michele não vai a lugar nenhum sem usar o cartão da amiga, né? Segundo eu, segundo a Polícia Federal, Michele usava o cartão da amiga e depois pagava a fatura do cartão da amiga com dinheiro do cartão corporativo. Pois bem, essa mesma Damaris Alves, aquela que empregava o Oswaldo Eustáquio, a Sara Winter, Sara Giromini, né? E outros aí que participavam aí de atos antidemocráticos, ela entrou com um pedido ao Alexandre de Moraes, aquele que os bolsonaristas queriam matar, caso desse um golpe de Estado, dizendo que eu, Tiago, tenho que ser preso e que eu tenho que ser adicionado ao inquérito das milícias digitais, eu tenho que ser investigado. E aí criaram aí os bolsonaristas, a milícia de um homem só. O meu amigo José, do Portal do José, até falou, pô, esse é o gabinete do ódio que só tem um homem, o gabinete de um homem só. Eu tô vendo agora, é a milícia de um homem só, só eu, a milícia digital aqui. Eu sempre falo aqui, ó, o Plantão Brasil tem um alcance muito alto, agradeço a todos e todas as plantonistas, e o alcance também é muito alto nas outras redes sociais, porque eu sei usar as redes sociais muito bem, e sei, conheço o algoritmo de cada rede e sei como tem alcance em cada rede. E eu falei, pô, eles estão focando no Tiago porque o Tiago tem mais audiência, e se contar todas as redes, aí, muito mais do que qualquer outro influenciador, ou até empresa, que faça aí comunicação na esquerda. E aí, o que acontece? Eles estão achando que eu valho por uma milícia inteira. Eles têm as milícias digitais, a milícia inteira é o Tiago aqui. Pois bem, a Damares acionou aí o Supremo Tribunal Federal pra pedir que investiguem o Tiago. Aí, enquanto isso, parlamentares bolsonaristas foram, também ontem, falei aqui no vídeo de ontem, mas depois eles continuaram aí nas redes sociais, foram pedir pra que tenha uma CPI. Eles estão agora coletando assinaturas pra ter uma CPI pra que investigue aí, eles estão falando que o Paulo Pimenta tem milícias digitais. Aí, eles pegaram matérias do Estadão que não tem conexão uma coisa com a outra. Pegaram uma matéria do Estadão que fala que na SECOM eles criaram alguns grupos pra pautar as redes sociais e que aí, toda manhã, tem uma reunião. Eu nunca vi reunião por grupo de WhatsApp, tá? Então, é um grupo... Ou é um grupo fechado em que eles devem soltar alguma coisa. Eu não sei porque eu não tô nos grupos. Ou é um grupo fechado em que eles soltam alguma coisa que não tem crime algum. Mesmo, ah, mas é feito com dinheiro público. Não tem crime algum nisso. Nenhum. Inclusive, digo, ó, se tá fazendo isso, você fala comigo que eu dou uma dica pra como expandir isso. Já falei. Aí, eles dizem que eles fazem isso pra pautar. Mas tá. Aí, o que acontece? Os bolsonaristas chegam e dizem em outra frente que, olha, o Tiago está ganhando aí mais de meio milhão por mês. É uma mentira deslavada. E aí, ó, ó, liga uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, saiu uma outra matéria no Estadão falando que o Instituto Lula tem grupos de WhatsApp. O Instituto Lula, que é um instituto privado, tiver grupos de WhatsApp. E que esses grupos soltam mensagens políticas. Pô, excelente. Parabéns. Se estiverem fazendo isso. Eu não conheço também. Aí, eles começam a ligar as três coisas como se o Instituto Lula e o SECOM tivessem uma coisa a ver com a outra. Aí, ligam ao presidente da EBC como se a EBC tivesse a ver com o Instituto Lula e tudo mais. E colocam o Tiago, que não conhece nenhuma dessas pessoas no meio. É isso aí que está fazendo o bolsonarismo. Por quê? Primeiro, eles querem acabar com o Plantão Brasil. O objetivo final deles é acabar com o Plantão Brasil e com as minhas redes sociais. Falar, ó, o Tiago está fora. Tirando o Tiago, tira uma boa parte aí do alcance aí dos influenciadores à esquerda. E eu tenho alcance aí maior do que, se não do que todos os deputados de esquerda, do que a grande maioria. A esmagadora maioria. E eu estou aqui todos os dias criticando e falando que eles deveriam fazer a comunicação. Eles têm verba para isso. Eles não fazem. A gente vem aqui no Plantão Brasil sem verba nenhuma. A gente vai lá e faz. E quando eu falava, ó, gente, torne-se membro que a gente vai pegar e investir nos carros de som. Ainda tinha carro de som. Ainda tinha os outdoors. Tinha tudo. Quer dizer, a gente, com uma verba pequenininha, fazia um escarcel. O Plantão Brasil chegou a ser o maior movimento de rua do Brasil. Porque, numa época em que ninguém nem podia sair na rua, a gente estava com carro de som rodando aí o Brasil inteiro. Porque na pandemia a sacada era, pô, peraí. As pessoas vão sair na rua, elas não vão ver o outdoor. Então vamos meter carro de som que as pessoas estão em casa, elas vão escutar. E aí a gente começou com isso, colocar em 10 cidades por semana. Pois bem, aí isso incomoda, né? Isso incomoda muito. Por isso que na hora de escolher, escolhem primeiro o Tiago. Mas o que eles estão querendo fazer é o seguinte. Está tendo aí uma tentativa de anistia desses bolsonaristas para os crimes que eles cometeram contra a democracia. E eu não estou nem falando do 8 de janeiro só. Eles estão com medo porque o inquérito das milícias digitais deve acabar. E o inquérito das fake news deve acabar também muito em breve. E aí o que acontece? Eles vão ser indiciados, eles vão ser denunciados pela Procuradoria-Geral da República e eles vão ser oficialmente tornados réus. Muito provavelmente por 11 a 0. Até os dois bolsonaristas vão votar contra eles. se não for 11 a 0 é 10 a 1 ou na melhor das hipóteses para eles 9 a 2. Pois bem, o que acontece é que esses parlamentares que estão me atacando vou mostrar aqui um trecho da Bia Kicis falando esses parlamentares são todos investigados nesses inquéritos. Eles são os que vão ser denunciados. Se eles forem condenados a uma pena maior de 4 anos eles são tornados inelegíveis. E aí sabe o que acontece? Por mais que eles possam talvez não serem presos agora o que acontece é que em 2026 eles não vão vai ser caso o Daniel Silveira repetido. Eles vão tentar concorrer e o TSE vai falar não, não pode. Você não pode concorrer porque você é inelegível. Você é ficha suja. Condenado. E aí eles não concorrem dia 1º de fevereiro de 2027 acaba o mandato deles. E aí eles não vão estar reeleitos. E aí dia 1º de fevereiro de 2027 às 5h30 da manhã e estarão já algemados como estava o Daniel Silveira no dia 1º de fevereiro de 2020 no 2023 acabou o mandato dele meia-noite às 5h50 da manhã ele já estava algemado dentro do camburão. É isso que aconteceu e é isso que vai acontecer aí com muitos desses que estão aqui. Carla Zambelli Felipe Barros Caroline de Tony esse aqui que estava disseminando fake news lá sobre o Rio Grande do Sul é esse mesmo esse que foi lá num jet ski com duas crianças num jet ski lá no Rio Grande do Sul e 5 lanchas vazias filmando ele só ele rindo assim e as crianças chorando que perderam tudo esse aqui aí Bia Kicis Feliciano Também fizemos a comunicação ao gabinete do ministro Alexandre não porque a gente concorde com esse inquérito das milícias digitais a gente não concorda ele é ilegal ele é inconstitucional ele não tem nenhum tipo de fundamento mas uma vez que pessoas que não cometem esse tipo de crime de receber verba pública para ficar difamando opositores e tentar destruir sim a base da democracia aquelas pessoas que o fazem tem que estar lá também então não concordamos com o inquérito mas concordamos menos ainda que só um espectro político seja investigado e perseguido por tudo que o deputado Felipe Barros nosso líder da oposição falou tudo que ele mostrou nós podemos ver que tem fatos fatos concretos e esses fatos é que deverão ser investigados nessa CPI da milícia do PT ontem o ministro Paulo Pimenta esteve aqui e o que nós vimos deputada Júlia é que ele não se constrange o objeto da audiência era exatamente exatamente o fato ele cortou ele não se constrange o pessoal que não fez nada errado não tem que se constranger mesmo já os bolsonaristas a gente fica pasmo com a cara de pau de quem estava faz duas semanas dizendo que mentira é liberdade de expressão aí ela acusa os outros de estarem nem mentindo ela até chegou e falou que não eles estão atacando inimigos nem falou que era ataque com mentira só ataques ela nem chegou a falar estão mentindo e aí ela acusa mente novamente dizendo que eu recebo dinheiro público vai ser processada a beaquices também vai ter que provar que eu recebi algum dinheiro público que eu nunca recebi nenhum um centavo nada nada absolutamente nada e aí a beaquices vai ter que provar isso aí ela faz ali aquele balé pra falar a gente não concorda com o inquérito mas vai ter que investigar eles também então o que eles estão tentando é o seguinte eles estão tentando colocar a esquerda numa posição de aquada pra que a esquerda fique assim olha então não vamos investigar ninguém vamos deixar que todo mundo sofra a gente só que não investiga pô investiga todo mundo e aí vamos ver eles vão acabar presos é isso que eu vou aí já adiantar a beaquices está com medo porque ela já sabe os advogados dela assim como o advogado da Carla Zambelli lembremos a Carla Zambelli tinha uma advogada que deixou os casos porque ela tem tanto tanto processo criminal que ela não consegue mais se defender aí ela colocou um outro advogado que já avisou Carla você já é ré no Supremo Tribunal Federal tá você pode pegar mais de 10 anos de jaula você vai ser presa no máximo no dia 1º de fevereiro de 2027 às 6 da manhã é o máximo aí que você tem de liberdade viu Carla Zambelli então aproveita aí que você tem a não ser que você faça uma reviravolta aí no que está acontecendo então esses outros aí Eduardo Bolsonaro Eduardo Bolsonaro ele está no relatório que deu início ao inquérito das milícias digitais porque a Polícia Federal apontou Jair, Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro quatro membros da família Bolsonaro como chefes de milícias que estavam ali atuando online digitais com o objetivo de enfraquecer a democracia enfraquecer como? segundo não eu, Thiago segundo a Polícia Federal por ataques às instituições principalmente ao Supremo Tribunal Federal aí não sou eu é a Polícia Federal a Polícia Federal falou nossa, o Thiago está atacando a democracia pelo contrário colocando aqui a cara para defender a democracia dessa bandidagem toda peço novamente aí a sua inscrição no canal porque olha a gente é perseguido é pancada de todos os lados aí fica a minha cara exposta para todo mundo ver aí o Bolsonaro compartilhou ele compartilhou ali o ataques do Carlos a mim se bem que o ataque do Carlos eu vou falar eu fiquei até pensando esse cara é fã ou é hater mas depois eu vi que não é hater mesmo o Carlos ficou bravo porque compararam aí o a pior pessoa do universo que é o Thiago dos Reis com o gabinete do ódio que ele quis ali que ele fez aí o Bolsonaro retuitou aqui um vídeo compartilhado por mais de 7 mil pessoas do Ricardo Baus em que ele também me xinga mostra as capas dos meus vídeos que eu já expliquei aqui as capas a melhor é a capa da Michelle beijando o trono peço aí a sua inscrição compartilha esse vídeo vamos compartilhar a verdade tchau